Tá difícil, tá difícil, mas vai acontecer Este mundo tá virado, está tudo atrapalhado E eu provo pra você Tá difícil, tá difícil, mas vai acontecer Este mundo tá virado, está tudo atrapalhado E eu provo pra você Já votaram no governo, quem não sabe governar Toda essa gente boa, o que sabe é rogar E a tal da CPI, que nunca resolve nada Quem é bom está de fora, isto sim é marmelada Tá difícil, tá difícil, mas vai acontecer Este mundo tá virado, está tudo atrapalhado E eu provo pra você Não posso ficar doente, porque ursos não me cobrem Este é o tal convênio, inventaram só pros pobres O rico também se ferra, por tudo que vai pagar Tanto pobre quanto rico, pede no mesmo lugar Tá difícil, tá difícil, tá difícil, mas vai acontecer Este mundo tá virado, está tudo atrapalhado E eu provo pra você O rico do caviar O pobre só na saquinha Tem homem beijando o homem E muita mulher sozinha Também tem muitas coroas Bancando as menininhas Tá difícil, tá difícil, mas vai acontecer Este mundo tá virado, está tudo atrapalhado E eu provo pra você É patrícia ou garotada É freira com gravidez Com bastante só na cartança É granar pra mais de vez É jique sacaneando Eu sacaneando vocês Tá difícil, tá difícil Mas vai acontecer Este mundo tá virado Está tudo atrapalhado E eu provo pra você Tá difícil, tá difícil Mas vai acontecer Este mundo tá virado Está tudo atrapalhado E eu provo pra você Que tá difícil, tá difícil Mas vai acontecer Este mundo tá virado Está tudo atrapalhado E eu provo pra você E eu provo pra você Obrigado.